Segundo o vice-presidente do Parlamento Nacional, Luís Roberto, a Torlia Hirakneia, Parlamento Nacional, Ia Semana Né. Luís explica, Tribunal Recurso Haruka Notificação, baseia a bacira em reclamação, atosai sassin bacazo sobo no estraga mesa, Parlamento, Ia Tinanrua Bacoto, o Nunele Rossi Plenária, o Parlamento Nacional, saio na imunidade, deputada Maria Angelina Sarmento, o deputado Luís Roberto, o votos a favor de Manolo Resinen contra Ida, abstenção RAT nulo Ida, o de autoriza deputado Ruá Saisasin e o Tribunal. Baseia a bacira notificação mais tribunal, mais tribunal vai ser ministro público, ato notificava a ame Bicinanrua, e na casa não relaciona com o acontecimento, no momento, dia 18, 19 de maio, 2020, sobre substituição do Parlamento Nacional. Então, atentos, 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 e se Goo J coworkkin não desce mais tribunal. Então, a ame si responde por escrita. Fila-falei para a nossa tribunal. Fila-falei para a nossa tribunal.